Vamos falar da treta aqui da Ana Rickman, o bicho tá pegando hein, Filipão, explica pra gente, porque o próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo rejeitou na última terça-feira a medida cautelar que tava proibindo a Ana Rickman de criticar o ex-marido dela, o Alexandre Corrêa, na imprensa ou nas redes sociais. Só pra vocês entenderem, a defesa do Alexandre chegou a pedir uma multa de até 100 mil reais em caso de descumprimento de uma eventual decisão. A apresentadora, numa nota, classificou esse pedido como uma verdadeira censura, isso tá repercutindo muito, né? Exato, isso porque ela ia participar de uma live, até participou já, né, com a Maria da Penha, falando sobre agressão, então assim, já prevendo o conteúdo da live, o Alexandre entrou com esse processo, né, pra que isso não acontecesse e também pedindo pra que ela não citasse mais agressão. Mas isso tudo caiu à tona, o Notícias da TV teve acesso ao despacho da juíza Andrea Leme Lutini, da Vara da Família e Sucessões de Itu, e ela despachou a favor de Ana Rickman, dizendo que o comentário sobre o assunto específico desvinculado do exercício da paternidade do autor, não torna presumível por antecipação a iminente prática de ato de alienação parental, ou seja, não teria como presumir que ela poderia criar algum tipo de alienação parental antes de que acontecesse. Só que, depois de tudo isso ter acontecido, o Alexandre não ficou satisfeito e já entrou com recurso no Conselho Nacional de Justiça, alegando que a juíza e os promotores não estariam, estariam sendo parciais no caso, né? Então ele agora está tentando reverter essa situação, mas de qualquer forma isso não está valendo, né, essa multa de 100 mil reais. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta, recentemente saiu aquele bafafá de que a Ana Rickman teria um caso com o Edu Guedes, o próprio Alexandre Corrêa disse que isso já acontecia, ele meio que usou essa história. Você acha que essa história beneficiou ele de alguma forma, do ponto de vista da narrativa que ele está tentando implementar? Eu acho que é muito difícil ele ser beneficiado depois de tudo que foi veiculado, né, de tudo que aconteceu e de que houve provas, né, ela, isso teve relato tanto de delegacia e de várias outras coisas, então eu acho difícil que a imagem dele tenha algo positivo, independente do que tenha acontecido. Mas quem escolheu não acreditar na narrativa da Ana vai se beneficiar dessa questão. Ah, então ela estava já traindo ele antes, o relacionamento já estava conturbado. Como se isso fosse uma justificativa, você bater... É, não tem nada a ver com uma coisa com a outra, né, não tem como justificar. E aí, Maninho? Não, é isso, o fato de ter uma traição ou não no relacionamento pode até falar da saúde do relacionamento, mas não tem nada a ver com a agressão física, né, a gente não está vivendo em 1800 e sei lá quando, quando achava-se que havia a ideia da legítima defesa da honra, como se o fato de ser traído desse ao homem o direito de agredir uma mulher, de violentá-la, isso é uma mentalidade... Mas você sabe que só no ano passado a justiça declarou inconstitucional a tese da legítima defesa da honra? Ou seja, até dois anos atrás ainda era uma tese possível. Claro que colando muito menos, né, a sociedade evolui, ainda bem, mas até foi no ano passado, 2023, que se declarou inconstitucional a legítima defesa da honra. Impressionante isso, né?